Bom, só pra dar uma recalculada, na ultima parte, pelo menos aqui da minha parte, já tá pegando o tesouro da caveirinha, tô indo aqui pegar a outra agora. Tem outra caveira aí perto? Não, mas é naufrágio. Ah, tá. Coisa de ser machucado, né? Porque sim. Ah, você tá recuperando troca? Mais ou menos. É, agora não tá. É, a parte compartilhada tá mais de boa. Ah, não sei se eu tento. É, se bem, o exercício aqui é mais fraco que o da caveira, o caveira normalmente vai ser mais forte. Mas enfim, vou tentar. Quatro turnos pra não ganhar a minha cidade. Ainda tentando acordo comercial com os erros da floresta. Deleva-se seu nome. Mas já eles aceitam. Vai que é tua. Ah, é o Grombalde, o Grimbalde. Como que fala esse nome? Grombrindoll. Pô, é esse mesmo, é. Falou que eu tenho uma tecnologia contra atrito do caos. Deve ter. Deixar vai ser difícil. Deixa eu ver. Ah, aqui. Imune ao degaste do caos. Eu preciso de 200 de favor. Graças dos ancestrais. E mais três... Três... Tecnologia que vai me custar... Dezesseis turnos. Então... Tipo... Vai demorar um pouquinho. Vou fazer esse aqui primeiro. Depois faço esse eu vou fazendo. Tem alguma batalha? Você tava tentando ir pro acabamento de Sauros ali, né? Eu queria atacar o Flore da Perdição, mas ele tá com full stack ali. Como que tá... É acima de quanto que dá o negócio do caos? Corrupção? 30% Tá, tá em 58. Vou esperar um pouquinho que daí eu mantenho o cerco ali. Ou eu tento fazer um emboscado? Na verdade forte eu tô em 44. Eita, caralho. Agora eu já vi. Ah, não. É a Cidade Murada. Ah, beleza. Agora eu já tô aqui. Ele tá em guerra mesmo com o... É isso? Sim. Mais um Kurok Segur. Ah, você não tinha visto? Não. Não, claro. Deixa eu colocar o cara aqui. Dá pra segurar um pouco. Vai que ele sai. Você tá tomando atenção, na verdade. Hã? Regiões congeladas. Eu tô tomando atenção aí. Ah, eu tomo? Que bosta. Eu nem sei se dá pra peitar isso aqui. O que que temos aí? Ah, eu tenho... Seis lanceiros, dois calangos... Cristal Vermelha... É você eu sei. Eu quero saber ele. Tá. Ele tem... Deixa eu ver. Piqueiro salteador. Não, esse aqui é fraquinho. Salteadores com arma grande. Tá. Um troll norscano. Tá. Um salteador de arma grande. Um caçador salteador. Ok. Perfureto. Eu gosto. E um cão de guerra norscano. Acho que dá. Um, dois, três, quatro... Salva antes, pra não dar merda e vamos dar. Ele tem 11 unidade mais fraca. Ele tem mais quantidade, mas a qualidade é horrível. Não tem armadura nenhuma. Acho que dá sim. Vamos lá. Ah, tá fácil. Eu vacilei como? Quer dizer, não é vacilei, né? Eu vacilei. Pega esse aí. Tente atacar só essa... Até esse... Esse muro aqui, ó. E aí você esconde as unidades aqui, ó. Pega esse. Esse aqui. Pronto. Eu posso mandar tudo de uma vez, já? Pode. Aí evite espalhar muito as unidades, porque... Senão você vai ficar em desvantagem no muro lá. Pela quantidade. Deixa só lembrar aqui as magias. Vamos ver, Sarah? Vamos. Não vou mandar os cocos-seguros ainda, por causa dos carinhas perfurantes que tem ali no portão. Tá uma rajada de vento, né? É. Tem um lugar bem bom pra usar no começo lá. Só vou cuidar na hora que estiver muito perto do muro, porque senão a magia volta. Que é bug. Deixa eu ver. Tem que estar do lado do muro pra usar esse negócio. Vai lá. Core. Você vai espalhar muito as unidades vindo pra cá, velho. Ah? Tem que soltar esse muro aqui, ó. Esse aqui que tá azul aqui, ó. Esse aqui que tá azul aqui, ó. Você vai espalhar muito se for aí. Eles têm mais quantidade que você. Eu esqueci que se eu mandar colocar a escada, você fica... você não pega. Eu tava esperando você colocar, mas você desistiu então. Ah, tá. Mas você falou pra não espalhar as unidades. Não, mas aqui é o gosto pra gente começar a atacar. Ah, tá. Você vai dizer que não compensa jogar um cometa ali no meio. A rejada do vento vai acertar as três unidades. Ok, eu vou comer. Você chegou a melhorar a rejada dos ventos? Qual? Colocou dois pontos nela? Já dá... não lembro se eu coloquei dois ou três. Tenta clicar duas vezes na magia. Aham. Aí tá aparecendo pra lançar? É, super lançar, não? Isso. Super lança lá nessa fileira de carinha que tá aqui depois do portão, ó. Ô caralho. Aí você cagou. Ah, eu clico duas vezes antes ou depois? Antes. Ah, tá. Entendi. Você vai chegar lá depois. Vai lá. Mais sete segundos e eu lanço de novo. Espera ver essa linha aí de novo. Ah, dá pra acertar a linha, né? Por que você não colocou a droga do negócio, meu irmão? Tô dando à toa ali porque eu não quis subir. Ah, tá. Agora eu vi a flechinha ali. Peraí. Aí, ó. Super lançando. Agora vai ficar legal. Uuuuh. Aí sim. Aqui era melhor, hein? Tinha quatro grupos juntos ali. Hum? Tinha quatro grupos juntos ali. Não entendi. Tá. Destruíram o portão. Beleza. Aí perto? Tô com o Crop Segura lá. Ah, tá. Vou buffar a área. Deve ser um calango aqui, mas eles subiram com os campeões solteadores na muralha. Cadê? Tô com o Crop Segura. Não, vou prepara o segura. Entra aí, meu filho. Apaz o seu poder. Hino éjeito. Seguindo as baixas dele. Estou pesadinho já. Eita, onde que tava? Ah, tá cercado lá por pequeno, eita, desgraça Se eu jogar uma convergência harmônica aqui nos calangos vermelhos, o campeonato soltador tá comendo aqui Ah, preciso de 5, nunca tenho 2, imagina Vou precisar apagar um pouquinho 40 40 Perto da vitória, acho que vou matar o general dele Ah, sério que o general deles fugiu com 10 de vida pra gente 40, 600 é, 200 Vai lá, vai lá, convergência vai Mandei Espero que eu tenha colocado certo pra mim Desce umas unidades dessa parte que tá com uma mirada sua aqui ó E manda atacar os campeões do outro lado Cortou um pouco só Vai, dois tapas no cara, você mata ele Tá cortando ainda? Não Agora eu volto Tá, eu falei pra você pegar onde tá aí essas unidades aglomeradas pra você mandar atacar os campeões do outro lado lá Que eles são mais fortes do que os escalando Cadê? Ah, matei o senhor lindo, beleza Cadê? Quando eu chegar com o Nakai ali, ele consegue ir bufando as tropas Eita Tinha um pássaro aí? Tem, bem te vi Já consigo Tentando descer eles ali Tá bom que eu causo surto né, nas unidades É temporário mesmo? Eita, que os bichos não morrem não hein E tipo, esses campeões não tem nem armadura né Tem, Polo Vem E tem Ah tá, é os ônibus que tem É, tá certo Droga Recarga um de poder a cada 19 segundos Acho que ainda vou conseguir soltar meu coletivo Descer os escalando pra eles não morrem Eles correram também então Oi? Os campeões correram É, só que ainda tem o Troll né Vamos lá bater ele É o Troll Norsecano, os cães e alguns salteadores só Fecha Então partiu Tomar a cidade para ali ó Ah, eu vou fazer o local Esperar a galera de Projeto chegar aqui para eu conseguir usar eles Só deixar posicionado então Será que eu vou posicionar perto aqui? Acho que eles vão atacar do mesmo jeito Ah tá, eles atacaram você e minhas unidades lá embaixo não É sério que vocês querem vir pro fight? Vem pro fight Quanto que é um combo? Ah eu vou soltar um combo Mais 19 segundos Não, não corre Não Poderia soltar um combo Não Tarde demais Eu vou soltar mesmo assim Já acabou botando Não, eu vou soltar Eu adoro mesmo com ele Acho que vou acertar os cachorros Acertei Só que não Ah, fugi Fugi Aí caiu com ele Caio Hum Mais 2 pila Nossa Eita E agora? Vou colocar pra esse aqui Porque daí eu já consigo ganhar a terceira dádiva Agora eu tenho a proteção de Quetzl em todos os exércitos Mais 4 de ataque e mais 4 de defesa Tem um exército do Trogue ali no conclave De 12 caras Sem ser a guarnição Como que você viu ali um exército? Se você colocar a mão acima da ordem pública Tem presença militar 12 ali Mas é 12 mesmo? Sim Eu não sabia dessa Uma margem de erro de 12 unidades vai Tá Agora fiquei curioso sobre esse Esse amuleto que eu ganhei ali O negócio Será que é algum tipo de magia? Que amuleto Mais 4 de... Como fala? Apareceu ali agora? Eu me perdi É Não sei O legal é que tem tipo Cidade do seu vassalo Em volta do Ulfric todo Hã? Tem cidade do seu vassalo em volta do Ulfric todo aí Então Ulfric Eu acho que você vai perder essa corrupção aí Só falta... Na verdade já cercou ali no mapa né Só falta a Baia das Lâminas ali Embaixo Baia das Lâminas Daí embaixo do seu vassalo que você pegou agora Ah tá Não, ali é do Pináculo Leal Ah então É do aliado não mata a cerca não? Acho que é o seguinte O deserto dele tá perto ali Vai lá Taca ali vai Acho que vou reclutar mais uma tropa Tá, deixa eu juntar esses Cristal Vermelho Porque tem uma... Como fala? Um renomado? Galera tava falando pra mim aqui ontem Que ainda bem que eu coloquei esse mod pra você Que eu indo pra Recruta Exército Porque essa facção não faz nada Que do mal Eu não tenho um dinossaurinho Como não? Você é um? Não, um grande Você é um Mais grande Ah, mais grande e maior Mais maior Já vai mais um Crocs agora Pronto Aí já... Já vai ficar um pouquinho no limite Eu já não tenho três assim... Meu Deus do céu É muito sacanagem eu ter que deslocar uma tropa até com 4 Então tá né É, trocar o tempo É, mas tem missão que você ignora velho Não, eu começo ali Não, eu começo ali Por que que não mandou essa... Isso daí lá Quando eu tava ali, né Do lado A frota terrível A frota terrível Nossa O maluco tá longe de casa O holandês voador tá na bretona ali também Um Van Geist Ontem a gente descobriu a história dessa facção dos piratas fantasmas aí Ah Uma galera que tava em busca da imortalidade Foi atrás de um mago Pra conseguir a imortalidade Aí mataram esse mago Só que no processo eles foram amaldiçoados Aí agora eles ficaram presos aí no mar Pra ficar atormentando os outros O navio deles é feito de carcaças de animais Apodrecidos Nossa Uma delícia Parece que tem um cheirinho muito bom Não tem como tirar as facção neutra e a gente ficar parado aí? Não, só no single player Lento de defesa, entendeu? Oi? Tá dando o que? Tava dando desincronização Acho que porque eu tava acelerando Provavelmente Ninguém precisa, é mega rápido o negócio Ahn... Paxes na agressão... não... Ahn... Paxes na agressão... não... Puxa na agressão... não... Vamos ver o que vai chegar desse exército lá com essa atrição que ele tá tomando aí Ah se não tiver exército lá acho que não tem nada de bom né Vamos ver aqui... Tesouro, por favor, que não tenha 37 milhões de bichos aqui. Pera que você fala da atrição deles, você também tá tomando um monte. Tesouro lá embaixo. Fundo do mar, está apinhado de carcaças de navios e tentado desbravar os oceanos. Recentemente um burburinho começou a se espalhar sobre o naufrágio. Tanto excêntrico. Navio parcialmente afundado que, segundo rumores, navegava de volta para Maremburgo. Com um porão repleto de buggangas misteriosas saqueadas ao redor do velho mundo. Até sentir a ilha de St. Toconfeld. Acho que eu já li esse, na verdade. Não, deixa quieto. St. Toconfeld familiar. Acho que não vou lutar não. Tá mais fraco. Resolução automática e corre de volta. Vou perder algumas. Ah, duas lixo. Ainda vou pegar aqui mais dinheiro. Ah, também tá sobrando um pouquinho, né, então. Agora voltar pra minha terra. Não sei que o Trogter já ia de novo. Não, já matamos já. Eita, quase você perdeu os meios gigantes. Quase. Tá, agora eu ganhei uma habilidade aqui pra invocar uns corvos na batalha. Tipo aquelas magias de arremessar projétil. Se é que ela tira corvos. Próximo turno é pegar um herói. Perfeito. Perfeito. Agora, é isso aí. Enquanto eu melhorar a cidade, não tem muito o que eu posso ficar fazendo. Sendo o que? Dinheiro ou... Crescimento. População. Crescimento. Ó, minhas férias estão se agrupando em Karkarond. Karkarond. Nem sei onde é. Ele é um dos elfos negros. Ah, congelada? É. Então, agora eu tenho os três Proxigore que ele pediu na droga na missão. E não ganho. O dinheiro? Você está de zoeira comigo? É só uma piada pra você? Vou chegar aqui. 16 unidades. Mais 10 da guarnição. Pera aí, deixa eu ver um negócio. Tá, ainda vou tomar atrito no outro território, então. Incompensa. É, o deles você não toma, né? Não está 40% até 30%. Ou é porque você está tomando por regiões congeladas, né? Nem por causa da corrupção do caos. Frio para os dois cadáveres. É, é isso mesmo. O jogo só não considera que você é um sangue frio. É. Quantos turnos você está recuperando? Dois? Dois turnos. Vamos deixar esses dois slots aí só pra recrutar um dragãozinho. Dragão não, é. Carnossauro, alguma coisinha. Ué. Diminuir, manutenção. E aumentar a reposição das tropas. É, eu não tenho mais nada pra recrutar além disso, vou ter. Ah, não. O que que é isso aqui? Veterano Macaco Saurio. Macaco Saurio? Marcado Saurio. Não. Não. Eu achei que era um macaco. Vai, faz isso aqui. É bom esse herói aí pra lutar. Não é uma coisa, precisa de... De excedente. Uns quatro turnos até conseguir. Bom, não sei se meu herói ainda está aparecendo como T-Pose na campanha, sem animação. Mas na batalha eu já testei ele e funciona. Vou descobrir no próximo turno, se ele ainda é um guerreiro T-Pose. Ué, a frota-terrível consegue. Ah, é, consegue mesmo. Não esqueci. Adeus, bordelou. É bom que você perca todas as cidades pra conseguir atacar depois. Quanto mais facção do mal atacar lá, é melhor. Fugiu. Se você está sendo atacado por piratas, você escolhe fugir pelo mar. Boa ideia. É. Então. Hum, espada de que, né? Na minha visão, assim? Que, né? Neblimar ali? É. Acho que ele tomou a espada. Não, ele está com a espada, só que ele está sem exército. Ah, que tentação ir ali pegar a espada. Você só ganha 1.500 de dano? Só. Só vikings. Nossa, o Mucilão não morreu ainda. Nunca morre, fio. Tinha que ser prioridade jogando ali. É difícil você ver uma campanha... Que você não está jogando com a Bretonha, que alguém vai bater em Mucilão. Só se a gente estiver jogando com a Bretonha. Então. Ah, beleza. Seu vassalo está pedindo 1.260 de presente. Do nada. Ué. Vai ficar querendo. Pergunta se ele também não quer uma massagizinha. Ah, cara. Do nada. Esse cara segura folgado aí, mano. Ele mudou a rota agora. Caralho, meu moleque. Beleza. Cascos espessos. Navegar desconhecido fica mais fácil quando você tem espaço para suprimentos. Agora eu sou imune ao desgaste causado pelo alto mar. Legal. Vamos aumentar a ira de espólios. Vamos recrutar aqui o herói. Agressivo, disciplinado. É muito bom. Então. É, ele ainda é um herói... Fazendo tipo pose no mapa. Só que na batalha ele tem a aparência normal. É estranho. Tá vendo aí? O cara fazendo tipo pose aqui. Na ilha do Speck? É. Do lado da cidade. Isso é espantalho. Exatamente. Você conseguiu entrar na cidade? Consegui. Consegui. Ah tá. Porque eu vi aquele... A frota do mal ali do lado. Eu falei... Eita porra. É um perigo iminente. Agora estou com 3 mil de manutenção. Tá melhorando. Economizando 100 agora por tudo. É, tô com 360 aqui pensando se eu aumento o exército. Mas... Vou pegar só mais um desse aqui. A diferença exige. Tá ótimo. Não tem como enfrentar esse atrito aqui no Norska não. Tá louco. É, então. Essa facção só de vassal até que ajuda bastante. O problema é que tem esse atrito de região congelada ainda. Porque de corrupção não tem mais. Porque tá muito baixo aí nas regiões. As duas... Os dois atritos ao mesmo tempo não tem como enfrentar. É uma região muito merda de invadir. E aí, Elf. Mano, vamos fazer acordo, cara. Meu Deus. Meu Deus. Dois turnos do meu crescimento. Finalmente. Chegando. Aí eu consegui bancar um exército monstro. Ah, é. Você falou do Marco, né? Tá precisando dinheiro, né? Não, tô com 16 mil. É mais que um. Acabou com o caçamento de tesouro aqui. Vamos lá. Ganhei mais um pontinho pro Nakai. E eu vou fazer aquilo lá que você falou. O quê? De baixar a manutenção. É, vai demorar ainda. Vou precisar de 5 pontos. Você não tá com o Uff. Não sei se aguenta. Tá. Beleza. Agora eu vou conseguir o canalizador arcano no próximo turno. No próximo level. Manda seu vassalo vir aí pro Forte, então, pra aquecer ele. Já que ele mandou a rota. Eu mandei pro outro, ele não vai? O Surtayek tá passando por baixo aqui, ó. Deve tá vindo atrás de mim. Será que se eu atacar ele aguenta ou não? Não consigo ver o que ele tem no exército. Tá. Ele tem... Pelas construções, imagina. Mesmo exército. Só piqueiro, no máximo. Ele tem um troll norscano aqui. Só piqueiro, basicamente. E um campeão salteador. Um só. No exército dele... Só salteador e bárbaro salteador. Bárbaro salteador é o que tem frenesi? É. É, pode ser um problema. Tem três dele. Só que não tem muralha, esse daqui. Se eu tiver... Ah, tem quatro Crocsgore agora. Dá pra tentar. Deixa eu ver se eu tenho... Não tem Carnossauro ainda. Eu quero Carnossauro. Tá, quando que eu vou liberar esse negócio? Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Tá, eu preciso do nível três. E oito de excedente, meu caralho. Tá, eu já consigo liberar. Só precisa de excedente. Não dá pra liberar pelos abençoados aí? Não, não tem também. Tá. Eu vou tentar dar um turno de emboscada. Eu sei que eu vou tomar dano. É melhor não, velho. Emboscada você vai... Ou você ataca com a força cheia. Porque ele não vai querer ir atacar com o seu vassalo, porque a segurança é muito forte. Então, não vai funcionar emboscada. Eu tenho que atacar ele direto, né? Deixa eu tentar mais uma coisa. Você pode preencher aí esses dois espaços que faltam. Ficar negativo por um turno só pra atacar ele. Depois você dispensa elas. Quatro. Você tem tesoura aí pra sobrevivência, né? Tem. Nove mil. Deixa eu tirar esses sauros com lança e colocar uns melhorzinhos. É, se você... É, não sei. Eu recomendaria fazer, mas tudo bem. Hã? Porque se você tá do lado dele com um exército de 16 que ele também tem. Se você dispensar uma unidade pra recrutar, pode ser que ele decidi te atacar. Mas se ele me atacar, ele não tem tropa nenhuma boa pra contra-atacar o Crossgar. Você consegue recrutar quatro unidades no turno? Sim. Ah, então beleza. Aquele primeiro dinheiro que você me mandou, os dois mil, eu consegui aumentar a capacidade de recrutamento. Ah, a agulha é boa. Sempre tem uns cinco litros perto de mim. O Bornello caiu. Por que é sempre Raikland? Não era Império? É que agora é Raikland. Império é todas as facções juntas lá. Raikland é a província que fica a capital do Império. Então. Não, mas era Raikland. A sua província. Mas todas as facções do Império tem o nome da província. Midland, Nordland, Tlalakbeklund. E como o nome da cultura ali, da diplomacia, parece províncias do Império, então? Ai, show. Saudade de jogar com o Império. Eu falei pra você testar mecânica nova. Eu tô quase sem tempo ultimamente agora. Não estou reclamando. Achei que ele ia apeitar o exército ali. Eu falei que o cara... Ah, esse exército de pirata de horda aí a máquina ignora. Mas se você passar perto ele declara guerra. Não achei ainda um mod que faça ele atacar a máquina. Porque ela passa e foda-se do lado. Mesmo assim você tem ali o mod. Só não funciona. É pra essas facções não. Deu rebelião ali, no meu aliado? Aparentemente. Mas de peito, tranquilo. Qualquer coisa é uma colonia. Só se tiver 20 gigante do caos pra ele perder ali. Faz pergunta. Não invoca os bichos que eles vêm? Ganhou? Oi? Agora não sei se ele ganhou. Ah não, só cercou. É, cercou. Dá tempo de eu chegar lá pra dar uma oncinha. O meu herói vai pro exército aqui agora. Cheguei de fazer tipo 11. Mais um turno. Ah tá. Agora entendi o porquê você falou que tem que ter 20. Fia do caos. Um pouquinho forte, né? Tem uma guarnição? É. Só. Infelizmente os altos florestas são muito difíceis de convencer a ganhar dinheiro. É que eles só querem saber do... Te dou um agrado. Tá. É, tem bem que te vi cantando. Tem bem que te vi pra caralho aqui. A fama é inteira que é que eles vêm comer as frutas do terreno do lado aqui. Caralho, eu falei, mil pelo acordo que tá razoável se eu não aceito. Mas você vai ganhar quanto? Aparentemente 400. Enfim. Agora meu jogo é paciência. Depois é libera o Kraken. Ah, tá aqui, ó. A frutas do Quetzal, que foi que eu falei que eu ganhei. Ela dura 12 segundos e eu fico invulnerável a dano. Tio, aquela magia do... Esqueci o nome dos loucos. Dos loucos. É do Zelfo, aquele Zelfo negro lá. Malekith, ele tinha essa magia. Eu odiava essa magia. O Ulfric tá recrutando, hein. Ah, eu vou cercar ele agora e atacar. Eu odiava essa magia. Toda vez que eu atacar o Malekith, ele tinha essa droga. Ah, ele só tem salteador. Ah, não, ele tem... Caçador e salteador, infantaria de proximidade. Deixa os pequenos culpados que eu mato isso aí. Show. Ah, não, cerca não. Vamos lá. Salvou? Eita, meu. Da outra vez eu tinha esquecido também. Aguanta aí, aguanta aí. Respira. Salvou, já. Você ou eu? Só você consegue salvar as suas batalhas. Ah? Só você consegue salvar as suas batalhas. Quando você clica salvar, aparece pra mim também. Salvando. Show. Será que eu te dou o calão também? Tá aí o de projeto. Pega aqui. Só pra não perder o costume. É essa magia aqui? Ah, eu posso lançar três vezes. Interessante. Tá pronto. Tá. Desenhar tudo pro meu lado. Mandar um pequeno lá pro seu lado. Partiu fight. Cadê ele? Ele tá no carro lá, mano. Ele tá aqui do lado esquerdo. Ele é uma ameaça intensa pro Nakai. O bichinho é bruto. Vai ter que esperar você bater neles aí, porque senão ele vai ir pro seu inimigo. Vai ter que esperar você bater nos trolls ou nos caras que te frenesia aí. Deixa o Ufio que ele morre depois. Tô tentando, mas o bicho que tá fugindo. Ai, o cometinho tá chamando. É, não vai dar pra flanquear aqui do lado esquerdo, não. Tá vindo muita gente aqui. Olha lá, rajada e vento. Uhuuu, aí sim. Cadê? Tá, segurei aqui o coisinho. Ah, não, vou ter que soltar o coisinho aqui. Lá perto do Nakai. Só deu papo no mundo. Cadê? Cadê? Não corre. Vai. O Ufio que tá indo atrás do seu mago. Tá sozinho lá atrás. Tá com o Ufio que é aí. Não? O Ufio que é aí. Eita. Serviu. Errei a rajada. Ótimo. Beleza, correu. Para de atacar o meu mago, seu safado. Caralho. Fica aí, meu pai. Deve liberar um próximo grupo pra flanquear aqui. Tô sem magia. Presta atenção no Ufio que tá, que ele passa rapidinho ainda. Eu vi. Tô tão perseguido. Tem um maluco com o frenesia ali, metendo o louco. É, a função do frenesia é meter o louco. Um calanguinho correu aqui. Precisa não estaria, né? Eu não falo meter o louco porque ele tá espancando o Nakai ali. O Nakai já mandou metade dos maluco embora. Eu tenho um croc seguro pra ajudar o Nakai. Então. Onde como você pode você ir? Não. Eu tenho um croc seguro pra eu ir. Eu tenho uma jogada ali. Eu tenho um croc seguro. Eu tenho uma jogada aí. Eu tenho uma jogada ali. Eles não estão erros. Você pode ter um palco 찾ou? Correram, linha de frente, linha de frente, vai, 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 vai É, meu computador quase me ferrou agora, né? Parou de gravar do nada Agora tá mais tranquilo pra dar zoom O que é chato, hein? Meu Deus do céu Correu, agora ele correu Esses caminhões que tomaram bronze, tudo vermelho Perderam? Não Só um ali que se machucou, sobrou 26, mas tava lutando contra 3 unidades O último que não fica parado, caramba Se tivesse a carruagem também não ficaria Eita, caralho Quatro caras de dinheiro, porra É, você tá atacando a galera que é perito e pegar espólios, né? Aí foi legal, hein? Destruiu os vagabundos Vagabundos, tá Chega aqui e vamos salvar o vassalo Opa Ah tá, ele deu outra rebelião então Coordenação de alvos perdido Ah tá Esqueci que eu tinha colocado aqui Ah, não fiquei negativo Interessante Ah, acho que é só isso, né? A gente vai fazer essa campanha até bater no caos? Como assim? Quando o caos chegar a gente devota invasão, acabou? Pode ser A não ser que você queira Juntar todo o mapa em duas cores, né? É que você sabe que eu não vou jogar com... De um jeito que não faz sentido pra facção Eu não imagino essa galera aqui Que ajuda os outros atacando facções que teoricamente são as ordens do bem É Mas dá pra limpar Bordelo, Mucilon Nagaron, Dikelfo Negro É, então Você tá indo pro lado esquerdo, eu tô indo pro lado direito Então É que depois que você chega no final do lado direito não tem mais nada Só o caos Então Mas eu espero que no terceiro jogo tenha uma horda de demônios ali pra lutar É, ainda vai ter o terceiro jogo Oh yeah Avisava Avisaram quando vai se lançar? Não Mas já passou o primeiro de abril, então eu tô seguro Se você tivesse falado primeiro de abril, eu ia ficar bravo Por quê? Porque o pessoal vai ficar fazendo tricolagem de lançamento, caralho, primeiro de abril Agora o safado tá indo lá pra aquela cidade Vai embora, vai embora, capitão Não, não fica aí, mano, o tesouro tá aí, velho Caralho, pirata desgraçado, velho É aquilo que eu te falei, essas facções, elas Tem um mar inteiro pra elas andarem Mas ela fica andando por perto do jogador E agora finalmente eu posso melhorar minha capital, caralho Nível 4 Deixa eu ver pra onde que eu posso ir que tenha tesouro Então, é ali onde tá o navio? Lá eu não vou não O cara tem colosso necroférico no exército Nossa Vai, vai que você consegue Agora eu posso pegar aquele de cima ali Não me alcanço pra atacar no próximo turno Teoricamente Agora não sei se esse movimento de campanha que tá aparecendo dele aqui tá me trollando Ou se eu realmente consigo ficar fora do alcance dele Então, às vezes é os dois Aí é triste Medo Ah, vou tentar, foda-se Nossa, que do mal Quarentena longa e chata Vou chamar de Grey's Anatomy Estou bem na bordinha Bem na bordinha de que teoricamente seria a marcha dele Espero que ele não avance Deixa eu ver É Então Não sei né Vamos ver É contra quantos? Vinte contra vinte Ah, trezentos Ah Cinco turnos pra melhorar minha cidade agora Lá vamos nós Jogo da espera Só queria fazer os meus exércitos boladão Guerra de parada Sério que não vão poder dar automática? Por causa De duas tropas Tá, ele salvou a outra cidade ali É, bate nesse cara aí e vai para a capa baile de Varg Tô com medo de dar automática aqui mesmo Tá quantos por cento pra você? Oitenta e cinco É que tem aquele... Como fala? Um lanceiro ali com trinta e um soldados Tá me ouvindo? Tô Um lanceiro com trinta e um soldados Morreu o calango na verdade Morreu o calango Aí é... Aí é zoeira eu ir com a minha face Tu não consegue recrutar ele? Não consigo Eu tava com medo de perder um outro Aí ó, você ficou se importando com a unidade errada O jogo foi lá e matou a outra que você não tá nem aí Puxar aí um calanguinho Maca ganhou mais um ponto Vamos lá, tô quase Tô quase pegando Quinze por cento vai fazer a diferença pelo menos Vai dar uns quatrocentos por tudo Sai daqui Eu tenho... Ah! Três de excedente, ótimo Quanto que é pra fazer aquela do... Uma tira de salamandra Naminadonte Tegodonte Ou... Já pode pegar salamandra? Ah, eu tenho que construir mas eu preciso de oito de... De excedente Ou eu pego os calango Ou o crossword sagrado Um deles eu vou pegar Qual que você falou? Matilha de salamandra? É Eu não sei, eu não cheguei a usar elas São muito boas a distância Hã? São muito boas a distância Pra dispersar a formação do inimigo Igualmente é você que usa ela? Não corre, tá? Aí não, nessa delícia do Naka Eles colocaram a... A matilha de laminadontes Que é a salamandra melhor em corpo a corpo Laminadonte? É, parece um porco espinho Vai liberar os dois? Vai liberar os dois? Pessoas me parabenizando por ficarem em casa e fora do risco de morte Eu fumando cerca de 3 maças de cigarro por dia Ou eu vivendo normalmente É Não, fora é Curitiba né? Acho que é a capital com menos casa até agora Eu já nem converso com o vizinho mesmo A gente só sabe o nome do chefe porque é obrigado pra pedir dinheiro Pois é Os caras querendo paz aqui Sai fora Só me daqui Tô bruto Tô bruto Vamos ver agora se eu seria atacado Ah, o cara usou a cabeça agora Vai pelo mar Boa Boa Acho que ele não tomou em uma cidade até agora né? Uff, foi embora Eu acho que seu vassal não pode ocupar esse dedo Ele pode saquear Ou devastar Ah tá Ah, nasceu os exércitos do caos do império Evento aqui da praga Coloca pulmão de as pra você Morgan, vamos pegar o tesouro Carga perdida Mesmo? Nenhuma coisa? Ah, isso aqui é só bônus de batalha ou de campanha Não tem batalha não Davi naufragado começa a afundar devido a imprudência da sua equipe Durante a pilhagem dos destroços Só tem para mais um carregamento antes que a equipe tenha que abandonar o navio Armas armaduras ou barris de rum Pega o barris de rum Não vou lutar nada agora não Espada de anti-heróis Suas explorações em automaia renderam frutos Uma coleção de mapas de regiões não exploradas revelando partes desconhecidas do mundo Olha E agora Vai lá para a cana de car Estou pensando Tem um exército pequeno ali Olha aqui Os elfos sempre tem um monte de tropas com armaduras gigantescas É, da província ele está com as três lá Não necessariamente está em carão de caro o exército dele, mas eu acho que dá para ir para lá Até melhorar a cidade aí vai demorar mesmo então Só para fazer alguma coisa Quatro turnos? Quatro turnos Bom que você não vai nem ter problema de ordem pública praticamente, a Imaculada em 90% Então, mas depois eu libero um marco que mesmo que a corrupção... Olha, deixa eu abrir aqui o marco para falar É, não é esse, peraí, outra cidade Esse aqui Ele aumenta a corrupção local em 15 Dá 25 de Imaculada nas províncias adjacentes E me deixa 100% imune à presença ou falta de corrupção E aí é para todas as cidades ou só para nós? Só para mim, dessa província aqui Comentou a capacidade do exército O que que eu vou liberar aqui? Sequência do escamorçador Acho que vou fazer porque ele libera uma magia legal De terra d'unte E defesa de sal Cadê esse exército? A gente está indo lá para o Barg Barg Três turnos Nossa, está crescendo rápido agora Pegou mal a frase Foi isso que ela disse É Esse crescimento que demora Tá bom, tem 15 de crescimento por turno Mas não é assim Esses piqueiros gélidos não serve para nada Piqueiros gélidos... Acho que a salamanda é melhor mesmo Você não lembra? A primeira cavalaria deles Ah não, é boa pô Pegar a infantaria fraquinha que tem em algum exército aí Não é melhor né Porque tem os chifrudos que arregaça, mas... Não, o chifrudo é outro 500 Quando a gente pegar a salamanda e pegar aquele Eu só posso fazer um deles Se fosse por cidade era bem mais fácil Ou eu posso recrutar um outro exército Só que até eu montar outro exército aqui Vai demorar? É uma coisa que eu não consigo entender Você está no meio Da Bretonha Com uma única facção que é morto vivo E declarou guerra a todos vocês Na verdade a maior parte deles nem tem guerra Como o Silão Só a laionese começa Mas eles deveriam ficar em guerra o tempo inteiro mesmo Mas ele vai espalhar a guerra A corrupção para todos os cantos Então Como que eles não declaram guerra para esse cara? Porque a galera só está focando em atualizar o Império A vez de atualizar a Bretonha O Império agora é extremamente agressivo A Bretonha fica parada A menos que você esteja jogando de Norsk Aí eles aparecem em cima de você Em dois turnos O Ruttglood é o que? É os Rappos também? Não, a facção do Caos Tem algumas cidades espalhadas pelo mapa Inclusive o Forte do Bronze Morte do Rato Morte do Rato Isso Vai embora, vai embora Sai daqui Só me daqui Estão me cercando essa merda Como que eles tem tão pouco movimento no mar? Eles não são piratas? Eu não sei Essas facções Elas deviam aparecer só quando você olha a Costa dos Vampiros Porque são aquelas que dão o Regimento Renomado Tem uma cidade no sul e duas no norte Essa galera aqui dos Elfos Negros me odeia porque eu sou amigo seu Opa Calma aí Espera aí seu militar estava marcando 6 Só que você tem um exército de 20 na cidade Está errado isso aqui A Shakira ainda O nome da cidadã O nome da cidadã ali Pra cima temos o que? A galera de Norsk É, deixa quieto os Elfos Eu vou pra Norsk ali em cima Não tem um bosque morto ali? Tem, mas é melhor pegar a Norsk E depois limpar eles Tem uma ilha ali perto também Ilha? É? Está em cima do seu lado Ah, tesouro sim Aí ó, o bosque morto ali Eu acho que só tem duas cidades Uma anda estourando ainda Mas eu garanto que eu gosto de bater em Norsk Os Elfos Negros com esse exército aqui sem armadura Vai ser meio treto Tem Norsk dando ali? Tem lá na direita Fortaleza dos Condenados Ah, o Zagol Uhum Agora acho que vai essa cor comercial né Seus bandos de... Desgraçado Ok Os Elfos da Floresta aqui Ah, tá Paga... Trezentinho Aluguel Aí agora sim É, infelizmente a diplomacia mentiu pra mim de novo Falando que eu vou receber X e não recebo Vamos ver, se eu pagar dois mil eu tenho menos cinquenta por cento de baixos por qualquer tipo de desgaste Ou... Infinito? Não Não, por turno Você tem o ritual que faz seu vassal criar exército? Deixa eu ver... Todas as regiões que pertencem ao Grande Plano causarão um desgaste de inimigo Exército de unidades abençoadas sem reabastecimento exagerado na capital Esse aí é bom E... Nível de recruta pra crosser mais dois Mais vinte de armadura Por cinco turnos? Cinco turnos Ou disponibiliza um Margo Sacerdote Esse aí do exército de unidades abençoadas é bom pra você mandar pra alguma cidade forte Porque só vai vir unidade OP no exército dele Então, mas eu preciso de quinhentos de favor Tem cinquenta Cada cidade me dá vinte e cinco Quando eu domino ela né Tô com muita tripto? Não Se eu for perder, eu vou perder só um lanceiro Quem que é esse aqui? Pode tacar, velho Killing Eye of the Ghost Fells É uma tribo de monstros também, mas acho que é de árvores só Ah tá Não é aquela que você tinha me falado? Então, eu acho que eles mudaram o nome da facção Porque antes era Tree Blood Só tem árvore? Só Dryad Homem árvore, monstro Arbóreo Tá dando cinquenta por cento É, com essas unidades é meio tenso Mas dá pra lutar, tem pouca unidade pro que eu tô vendo Deixa eu salvar Só pra não perder o costume Quer dizer, ganhar o costume Por isso que eu não gosto de jogar no lendário, não dá pra fazer save Príncipe Breeze Carregou Peraí Agora você tem... Nossa Tem quatro Crocs, velho Pra brincar Eu vou jogar ele nos arbóreos Tem algum herói com um antigrânio? Não Calma Não é mais arbóreo? Vai lá Perde a surra Vai lá vai lá Vai lá Paladino... Aquele verde? Não, esse é o cavaleiro verde. Paladino, meu herói. Nossa, eles andam muito legalzinha. Pera aí com o Nakai indo sozinho. Não sei se você viu ali, mas essas árvores não estão andando. Sim, elas estão fazendo antipose também. Tá fazendo antipose. Não, tá dando bug aqui. Tá fazendo antipose. Antipose é quando a unidade não tem animação. Enfrentaremos o exército do antipose. Que coisa horrível! Coisa horrível! Mata! Queima com fogo! Mata antes que você reproduza. Nossa, é muito feio! Meu Deus, coisa horrível! Nossa, cara! Caralho, cliquei fora da tela. Mate com fogo! E eu reclamando do meu herói de pose. É legal que elas matam as unidades com olhar. Ela te julga e você morre. Ah, elas estão batendo no meu exército? Não, elas estão olhando. Aí você morre sendo julgado. Nakai, enfrenta ferozmente uma árvore parada. Quem está vindo de fora sem usar drogas é uma árvore normal. Só que ele está batendo. Todo o deserto do Rona ficou louco. Está batendo em árvore parada. Então, você está tomando dano? Lógico! Estamos tomando dano! Nossa, está aparecendo umas linhas muito doidas no mar. É, mate essa facção aqui que deu ruim. Meu Deus, o que é que está saindo da perna dele? Meu Deus, o que é que é isso? Olha o dedo deles! Olha o dedo das árvores! Sim, esse mod está em beta ainda. Mas algumas facções funcionam, tipo a minha. Mas bem estranho, estar bugando as unidades que já existem. Vixe, Maria! O título para esse episódio vai ser Enfrentando os Guerreiros do T-Pose. O que é que falta para vencer? Não tem nada, eu fico correndo aqui. Correu como que você não tem animação? É, deslizando com o estilo. O Nakai matou o bicho aqui? Matou, mas ele está em pé. Porque você está batendo em uma árvore normal. Essa dádiva... Uma dádiva dos ninjas. Agora eu ganho mais 10% de força na arma para unidades Croxigore. Tá porra, os bichos vão ficar brutos. Pega aquela liderança aí do Nakai, da parte vermelha das habilidades dele. A parte que melhora os Croxigores. Matamos a galera do T-Pose. Triste. Ah, eles têm mais um monte de... De... Como fala? Cidade? Não. Acabou de destruir ali do lado. Ah, ele não tem mais um. Você não falou que ele tem a... Esse aí, não. Ah, tá. Ah, não. Estou confundindo com os... Esqueci, mano. Os Trolls. Esse que você está falando deve estar nessa ruína à sua esquerda. Deixa eu ver... Acho que vou ficar no Terradont. E agora o meu Maguinho tem um Terradont. Vai ficar voando. E eu tenho quanto de... Excedente? 4. Preciso de 8. Então tá. Não vou erguer a cidade. Tobey Maguire. Corrone. Corrone. Estou tomando atrição de vampiro. O que que eu vou fazer? Voltar para a cidade que não tem atrição. Resolvido. É. Mais fácil. Kislev queima. Quem atacou Kislev? Não, assim... O Carlos não tinha chego? Não, nem que apareça a facção dele, mas... Sumiu. Deve ter sido os Skavens. De fossa infernal. Estes aí estão perdidasso. Estes aí estão perdidasso. Não. Só passeando. Eu passearia se não tivesse outros piratas. Me caçando. Ah lá, toma. Tá pedindo mais dinheiro? Aham. Ah, já que esse aqui aceitou, eu pedi de novo. Aceitei a primeira porque achei que era ele que tava pagando. É, tá com a cidade. Aí ele pilhou. Ele tá com a força de tesouro médio ali em cima e fica pedindo dinheiro. Tchau.